Oi gente, eu sou a Cate, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, prazer, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo, oito e pouco agora, e nós estamos já na rua, né, como vocês podem ver. Primeiro, a gente vai conversar sobre o que vocês já viram, né, que nós trocamos de automóvel. E eu não tinha falado nada aqui ainda, não sei porquê, só não tinha falado, mas nós vendemos o nosso carro já faz um tempo. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas me mandam mensagem lá, respondendo meus stories, né. Ai Cate, por que vocês não andam de carro, né, quando eu postei um story lá que eu tava esperando o Ícaro na parada, que ele desceu do ônibus. E o dia que a gente foi no médico também, lá em Lorinhã, que eu fui resolver o negócio do joelho. E só que eu não tinha falado nada, daí as pessoas perguntam, tá, mas e o carro, né, por que vocês não usam carro aí, não vale a pena e tal. Mas não é, gente, é que nós vendemos o nosso carro já faz um tempo. Se eu não me engano, foi em abril que nós vendemos o carro, já faz mesmo um tempo. E por que, gente, que nós vendemos o carro? Tava chegando perto da inspeção, né, a inspeção anual que tem que ser feita aqui. Acredito que alguns de vocês já saibam que é isso. É uma revisão que os carros, todos os carros têm que passar todo ano. E, nessa revisão, óbvio, né, porque é uma revisão, alguns carros podem rodar. E a gente já sabia que o nosso carro ia rodar, porque ele tava dando problema, né. Como eu falei no dia que eu fiz o vídeo do carro, o carro era bem bom, né. Como vocês sabem, eu falei lá no vídeo, o carro era muito bom. Só que depois de um tempo lá, mais ou menos no início do ano, um pouco antes da inspeção, ele começou a dar problema. Foi um dia que a gente foi a Lisboa com ele, foi a primeira vez que ele deu problema. E a gente achou bem estranho, porque ele nunca tinha dado nada. Tá, mas mesmo assim, a gente meteu o pau nele, fez ele acordar porque era cedo. E aí ele foi tranquilo. Só que depois disso, ele começou a dar outros problemas. Aí nós levamos no mecânico. Acabou que ia sair, tipo, muito caro pra arrumar. Ia dar o preço de um carro novo. E não valia a pena, né. O mecânico mesmo nos disse que com o preço que a gente ia gastar pra arrumar o carro, a gente poderia comprar até um carro melhor. Deu problema no freio, tava com problema na embreagem, não sei o que, do motor, um monte de coisa. E eram coisinhas que rodam na inspeção, né. Porque algumas coisas, como eles falam, às vezes até passam. Mas as coisas que estavam com problema, era o que ia dar problema. Enfim. Aí eu publiquei lá pra vender, né, no Facebook, como eu sempre falo, que vocês me perguntam os lugares, né, os melhores lugares pra pesquisar carro, né, pra venda. E eu sempre falo que é o Face, o LX e o Stand Virtual. Face é o... no Facebook é onde nós encontramos os carros mais baratos. E aí... e direto, né, também direto com o proprietário. Daí eu postei lá e choveu de gente. Vocês não têm noção. É sempre assim, eu não sei, eu tenho uma coisa pra vender as coisas, assim, pela internet, que... Mas eu sempre publico tudo, assim, eu sempre coloquei. Eu botei lá na... Eu sempre coloco, assim, tudo... Tudo que as pessoas precisam saber. Na descrição eu botei todos os problemas que ele tinha. Coloquei porque que eu tava vendendo. Quando as pessoas me chamavam querendo carro, eu perguntava, né, se ela tinha lido a descrição, se ela viu os problemas que tinha e tal. E no fim, eu achei mais seguro e melhor também. Nós vendemos pra uma pessoa que compra carro com problema e coisa pra consertar e depois vender. Então, pra nós foi ótimo, né, porque ele já sabia, já conhecia tudo, viu os problemas que tinha e igual ele quis levar. Então, foi isso. Desde então, nós estamos sem o carro. Nós sentimos falta em algumas coisas, mas não muito também, porque como eu sempre falo, pé nichito, pode fazer tudo a pé, muito tranquilo. Nós, quando chegamos aqui, não estávamos acostumados a caminhar tanto como a gente caminha hoje. Hoje a gente caminha uma média de 8 km por dia, tranquilamente a gente faz. Mas, pra algumas coisas a gente sente falta. Quando, por exemplo, às vezes a gente vai, sai pra fazer alguma coisa e aí volta pra casa e daqui a pouco, ai, mas tinha que comprar isso no mercado. Daí, imagina, tem que voltar lá embaixo só pra comprar uma coisinha no mercado. Esse tipo de coisa assim, sabe? Ontem. Ontem o quê? Eu tive que pegar meu papel. É, ontem que o Ícaro tomou a segunda dose da vacina, a gente foi no hospital, né, no centro de saúde pra ele tomar a vacina. Só que ele tinha esquecido a carteira de vacinação que eles pedem. E, só que já estava quase no horário dele, tipo, nós tínhamos 15 minutos, ou nem isso talvez, pra vir em casa, pegar e levar. E, deve ser um quilômetro mais ou menos o centro de saúde daqui, sabe? Essas coisas assim, práticas pro dia a dia que às vezes falta, né? Então, nós resolvemos comprar outro automóvel, mas não, gente, não foi um carro. Nós compramos uma trotinete. Algumas pessoas podem ficar decepcionadas, porque eu estava esperando, né, um carro. Mas, gente, a realidade de Portugal é muito diferente da do Brasil. Aqui é muito comum o uso de trotinete, que é o nosso patinete, né? Aqui é o nosso patinete elétrica. É muito, muito, muito comum. E nós estamos indo lá agora buscar a nossa trotinete elétrica. E vocês vão acompanhar tudo com a gente. E vocês vão acompanhar tudo com a gente. Pô, tá feliz que vai comprar teu trotinete? Vai pegar? Pô, é feliz. É bom se exercitar, né? Caminhar, mas... Às vezes tem que fazer umas correrias, assim, um negócio meio pra já e... Aí é problema. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aqui em Peniche nós só temos dois Uber. Tá animado, então? Hã? Tá animado? Sim, acho que vai ser muito bom. Aqui é... Eu acredito que aqui seja o centro, né? É. Porque aqui tem tudo. Aqui tem a junta da freguesia, ali. O banco... É o banco não, desculpe. É o banco também, mas é o CTT, que são os correios. Tem todo tipo de comércio naquela outra ruazinha ali na próxima quadra. À esquerda, na mesma quadra, é a feira. É. Feira. Sim, onde a gente compra os legumes baratos. Ali fica o hospital que nós comentamos. O pessoal tomando vacina em pleno domingo. Então... ... O Mat é oienen from Toronto. Música... Lá atrás é o Corpo de Saúde. É o SMS. E... Chegamos! E... Chegamos! pegou aqui cara não é só uma caixa de papelão. Pesadinha. Pesadinha. Pessoal ficou rindo de ti ali, ó. Ihuuu! Será que ela já vem montada? Olha que legal o freio APS. Aplicativo, luces, bateria, 6 mil amperes. E é pra ela nos carregar e não comprar, né? Ihuuu! Tô animada! Tô animada! Tá animado seu Ícaro? Tá animado seu Ícaro? É isso que tu tá pensando? Êêêê! Voltamos com seu Ícaro abrindo a caixa ainda. Ah, um minuto depois só. Ihuuu! Ah, que saco! Sempre tem uma caixa a mais. Olha! Que legal! Vai, tira, tira, tira! Parece criança feliz. Nunca teve um patinete, agora tem um trotinete e fica feliz. Gente, nós pegamos, nós estamos aqui no continente, mas não é, não foi no continente que nós compramos. Aqui tem uma coisa bem legal, aqui em Portugal. Tu compra pela internet e tu pede pra entregar num ponto de entrega próximo da tua casa, que daí tu não precisa pagar frete. Se nós tivéssemos colocado pra receber em casa, nós teremos pago frete. E aí nós escolhemos o ponto de entrega, né? E eles entregam bem rapidinho e não cobram nada. Já não é a primeira vez que a gente faz isso. A primeira vez que nós fizemos isso, nós compramos dois pares de meia na Decathlon. E pedimos pra entregar num ponto de entrega, que é numa papelaria. Agora a gente vai testar, gente, porque eu andei uma vez num patinete que não era meu, descendo uma lomba. Ai, foi a coisa mais horrível da vida, sério. Eu tenho cicatrizes até hoje do tombo que eu levei na lomba. Me satelhei toda, horrível. Vamos ver agora como é que vai ser. Estamos aqui agora terminando de apertar. Esse parafuso foi um pouco difícil, não tava entrando. E aí a gente foi olhando manual, era isso mesmo? Por quê? Os plásticos aqui. A pessoa tem uns fetiches, uns negócios assim, né? Esse aqui não, vamos deixar esse. Ó, viu? Falei. E vamos tirar ele. Cuidado, tira com cuidado. Minha mãe quando comprou televisão nova, ficou com o troço no visor até... Ficou assistindo TV com plástico. Não, mas é nova, não dá pra tirar. Uhuuu! Mais arraia, né? Zero, mal. O que não é pra eu botar o pé aqui, ó. Assim é isso, ó. Não pode colocar o pé, cara. Tá, ó. Tá tirando a desígnia. Não, deixa aí. Calma aí, tem que clicar nesse botãozinho. Tem que ficar segurando. Tô segurando. Ah, ligou aqui, ó. Tá, ó. Tá tirando a desígnia. Ah, ligou aqui, ó. E o freio como é que é? Ah, o freio é tipo de moto. Muito legal. Ó o pezinho, né? Que tudo! Gente, ela tem autonomia de 24km e ela vai até 25km por hora. A gente pesquisou bastante, por quê? Porque aqui, no Brasil não é tão, mas aqui é muito famosa a da Xiaomi. Aquela mesma do celular. E... Mas a gente pesquisou bastante e ela era um pouco mais cara. só que a autonomia era menor, a velocidade que ela andava também era menor. E essa aqui é o melhor custo-benefício. Porque não é uma marca, assim, que tenha muito nome, né? Mas é uma marca tão boa quanto a da Xiaomi, pelas especificações. E... E a da Xiaomi era até 20km só, eu acho, de autonomia. Essa vai até 24km, podendo chegar a mais 26km, dependendo de como tu vai andar, né? E também... E ela anda bem mais rápido. E é isso! Daí a gente comprou ela e eu não sei andar. A gente vai ver agora. Eu vou deixar o link dela aqui embaixo pra vocês verem. Eu vou deixar dois links. Um com o link do Brasil e o outro com daqui de Portugal. O preço que nós pagamos nela foi R$259,00 ou R$269,00? Lembra? R$269,00. R$269,00 foi o preço que nós pagamos nela aqui. Eu tenho aplicativo e tudo que pode usar ela pelo celular. Ela mostra tudo. Pode travar ela pelo aplicativo. É muito legal. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem depois. E agora... Estamos motorizados! Vamos lá! Vai nessa! Ah, mas é como? Dá um embalinho primeiro e... Toca o pé no acelerador. O dedo! Vamos lá na grade? Não! Na grade não! Vamos aqui mesmo! Vamos lá! 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 É muito legal! Música Nossa, parece que vai levantar, né? É bem forte, né? Yuppie! É muito legal, né? É! Vamos ficando por aqui então, agora a gente tem que ir pra casa E agora vocês já estão sabendo O nosso novo automóvel aqui no Portugal Espero que tenham gostado Vou ficando nessa A gente se vê no próximo vídeo aqui no meu canal Um beijo, tchau! Ih, tá na hora pra parar? Não freou, não parou